Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Hoje aqui, mano, é segunda-feira? Hoje é terça, terça-feira, dia 2. E eu estou hoje aqui para apresentar para vocês os novos brindes. Eu tirei algumas facas no CSGO.net, igual eu mostrei para vocês lá no vídeo em live. Não sei se saiu esse vídeo. Não, não saiu esse vídeo ainda, desculpa. Mas vai sair. Eu tirei algumas facas aí, uma Flip Gama Doppler, uma Falcon... Essas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ah, não vai dar para ver agora porque vai estar com muito item de comprada aqui. Beleza. Uma Flip Gama Doppler, uma Falcon, um que é o nome? Marble Fade. Essas facas aqui, ó. Eu retirei elas e, no caso, vendi, né? Vendi para poder comprar os brindes de vocês. Deixa eu ver. Essa daqui e essa daqui. Deu mais ou menos ali 500 dólares, as duas, 400 dólares, sei lá. E minha câmera travou. Um minuto, galera. Voltei, pessoal. Minha câmera travou, cara. Como eu estava mostrando para vocês aqui, que eu tirei as facas para vender. Vendi já a Flip e a Falcon. E, resumidamente, vou mostrar para vocês aqui tudo o que eu comprei de brinde. Já o brinde do mês, desse mês, beleza? São muitos brindes. Eu mudei aí porque o pessoal pediu. Começando aí por 1 dólar. Brinde de 1 dólar para quem deposita aí 1 dólar ou mais, né? Até 4 dólares ali. Você vai poder escolher entre uma Galil Picolé de 8 reais, uma Ultra Flashback de 8 reais e uma M4 Flashback de 8 reais. Lembrando, essas skins estão variando de 10 a 8 reais. Por isso que eu coloquei 8 reais, que é o preço mínimo que elas estão ficando, beleza? Mas, pode ser que quando eu te envio, elas estejam a 10. Por isso que eu coloquei um pouco menos, porque elas estão oscilando muito de preço. Para quem depositar menos de 1... Essa Galil aqui, ó. Para quem depositar menos de 1 dólar, beleza? Eu vou estar colocando o que para menos de 1 dólar? Cadê? 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 O que eu tinha colocado? Eu coloquei esse personagem aqui, ó. A gente, Michael... O Michael... Michael Cephers... Michael Cephers... Para quem deposita menos de 1 dólar, beleza? Lembrando que toda semana eu vou mudar alguns grintes aí. Galil Picolé, para quem depositar 1 dólar, também tem USP Flashback, beleza? Tem a USP Flashback para quem deposita 1 dólar também. Também tem M4-1S Flashback. Sim, eu fiz o kit. Então, se você depositar 1 dólar ali, você pode escolher uma dela. Se você depositar mais de uma vez de 1 dólar, você pode escolher uma de cada, beleza? Lembrando, não vai fazer um monte de formulário de 1 dólar. Deposita aí se você realmente cobre caixas e tal para ganhar o brinde. E você pode depositar o mês inteiro e ganhar qualquer uma dessas skis. Pode depositar aí, vamos dizer, cada dia do mês, você deposita 30 vezes lá e você ganha 30 brinde, beleza? E... Isso daí é para 1 dólar. Para menos de 1 dólar é o agente Michael Cephers. É... Desculpem, tá ativado aqui o negócio de follow da Twitch, mano. E é o seguinte, guys, para quem depositou 5 dólar vai ter um brinde diferenciado, porque vocês pediram. É... Muita gente comenta hoje daí. Coloca um brinde para quem deposita 5 dólar ali. Qual que vai ser? 5 dólar. Eu tenho que adicionar o segundo aqui, eu esqueci de adicionar ainda, mas... 5 dólar. Ou você vai ganhar, você escolhe, tá? Lembrando que esse daqui escolhe de vocês. Depositou 5 dólar. Ou você escolhe se você quer ganhar um agente desse kit de 10 reais, soldado da equipe CO6 NSW. Ou você pega um Rezan preparado, sabe? Beleza? Você escolhe qual desses daqui você quer. Lembrando, eu compro o primeiro 30 de cada e toda semana eu vou renovando, vou comprando mais... Foi 60 agora, eu compro mais 60, 60. E eu tenho mais essa faca aqui que eu vou estar vendendo para comprar mais brinde. Tem uma outra faca que eu vou tirar aí para vender. Então, brinde vai ter 600 no mês, beleza? São 600 brindes no mês, é o tudo. Isso daí é o brinde para quem deposita 5 dólar ou 9. 5 a 9 dólar ali, você ganha um desse daí. Depositou 10 dólar. Tem dois brindes disponíveis. USP Guardian e Galil AR Pedra. Você escolhe essa Galil Azulzinha Very Nice. Ou essa USP Guardian, cadê, 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 cadê? Essa USP Guardian aqui que eu vou comprar até mais um pouco dela, beleza? Nova de fábrica, lembrando. 20 dólares é uma AWP pata pouco usada, beleza? 17 reais essa AWP linda aqui, bem top. Então, e de 50 dólares são os brindes especiais. Já falando para vocês, está saindo esse vídeo. Eu já tirei os brindes especiais de todo mundo no mês passado, os 20 brindes, beleza? E vai sair nesse vídeo aqui. Eu vou deixar no final dele, mostrando todas as skins que eu tirei do CS Bonet com o brinde especial. Vai aparecer meio que um showcase aí. Foram todas essas skins aqui, cara. De 30 a 50 reais, teve Ava, MP7, Romanov, teve muita coisa. Esse Romanov aqui, ele não é 30 reais, ele é 25, foi porque um cara depositou 40 dólares. E eu estou dando um brinde um pouquinho melhor para ele. Não foi 50, mas beleza, né? E, mano, todas essas skins aqui, bem top, beleza? Algumas já estão definidas para quem é. Outras não estão ainda, porque eu entrei em contato e falei, escolhe isso aqui, escolhe isso aqui. Só teve duas. Essa daqui é do Todão. Essa daqui é do Cabunzeira. Essa daqui é da Gabi. Essa daqui é da Gabi. Então, essas aí foram as que foram definidas já, beleza? O resto está indefinido. Eu vou entrar em contato com quem usou os 50 dólares mais e vou mandar de brinde. E é isso, guys. Praticamente isso. O código Amigo aí está ativo, beleza? Esse mês, brindes novamente. 600 formulários aí ativos. Você pode usar de hoje até dia 30, que vai ter brinde para você. Não se preocupa. Todo dia eu vou comprar brinde. Por enquanto, é para os 600 primeiros. Se muita gente usar, se bater 600, eu vou lá e coloco para 900, sei lá, 1000. Então, relaxa que vai ter brinde infinito praticamente esse mês aí. Enquanto estiver, eu vou investindo ali, beleza? E é isso, mano. Já compramos aí 4 mil reais de brinde mais ou menos aí, contando tudo. E se você for depositar, utiliza ele aí. Além de você ganhar 35% a mais de saldo, né? Que é o bônus de 35% do código Amigo. Você ainda ganha 15% de bônus no Pouca no Lique, ou seja, 50%. E ainda ganha um brinde de 10, de 12, de 30 reais, dependendo de quanto você depositar. Ou seja, você já sai no lucro infinitamente usando o meu cupom, cara. Você já sai com um brinde bem top aí. E, claro, você pode depositar via boleto, transferência bancária. Tem muitas formas. Via G2A, que aceita Paypal. Aí no canal tem vários tutoriais aí. Por muito jeito, Bradesco, Caixa, tudo que tem em Santander. E você pode depositar via skin também, ou via cartão de crédito, tá? Via skin, cartão de crédito. Ah, eu depositar via skin de Dota e não tá aceitando mais. Vai sair um tutorial hoje. Vai sair lá pelas 19 horas, lá do meu canal secundário. Vou deixar o link aí na descrição. Vai ser um 19 horas. Vai ser um tutorial de como depositar qualquer valor de skin no CSGO.net. Beleza? Vai sair lá. Fiquem de olho, então. Qualquer skin, qualquer valor, igual a skin de Dota. Vai voltar as skin de Dota, beleza? Eu falei com o link, ele falou que o skin de Dota vai voltar a aceitar daqui a uma semana. Mas tem um outro jeito também de depositar, se você não quiser esperar só uma semana aí. Beleza? Então é isso. Boa sorte a todos aí. Utilizem o código amigo, profitem. E os brindes estão bem top. Vou falar pra vocês, cara. Tá muito top os brindes, principalmente os personagens aí. Tá subindo de preço. E é isso. Basicamente isso. Faça o formulário certinho aí. Preencha, escolha. E as entregas começam... Deixa eu ver o dia que libera. Já pra colocar aqui. As entregas começam dia 9, tá? Dia 9 começam as entregas dos... Dos itens aí do... De tudo. Dia 9 começam as entregas e vai ficar o mês inteiro de entregas. Então vamos dizer que sim. Você usou hoje aí. Dia 9 você recebe. Você usou dia 9, dia 10 você recebe. Dia 11, entendeu? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Utilize o código amigo. E até a próxima. Se deixem um like. Se inscrevam. Se puder passar esse vídeo com um amigo. Eu agradeço muito, cara. E aí Tchau. 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 Tchau.